E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aqui, no local que eu bati as bermas, como vocês podem ver, só que hoje eu não estou batendo bermas, hoje eu estou fazendo um aterro do acesso lá na frente, que assim foi tirado topografia e marcado para fazer aterro, porque o acesso à bermas está um pouco abaixo, como vocês podem ver, aqui vai ter que, esse AT é aterro, 60 centímetros, aí o nível vai ser nessa cueca aqui, cueca, calcinha aqui, chama muito de calcinha, não entendo por qual motivo que expelidou isso aqui, até nessa calcinha aqui, aí como vocês podem ver, o caminhão chegando, o tratorzinho está ali, hoje eu só estou olhando, hoje eu não vou mexer com o trator não, posso pegar ali e dar uma laminada para acertar, mas hoje eu só estou olhando, pode ver né, o local da bermas desceu, e sempre deixando a caída por canto, ali 60 centímetros, ali vai pegar 60 centímetros lá, vai ficar desse jeito aqui, escorrido por canto, porque na hora que vem a água de chuva, para ela não descer para a parte de baixo, vou mostrar para vocês aqui, aqui é uma bermas e o acesso principal da cava, aqui ainda vai ter que acertar, bater a bermas, bermas, lá embaixo pode ver, todos esses bancos aqui, igual ali, é uma bermas, só que essa é a principal, vai jogar, que passa para vir na cava, aí essa parte vai jogar vegetação, aí está aterrando para ficar a topografia certa, ali ó, o caminhão já está basculando o material, o trator vindo quebrando, tem local que vai precisar de aterrar, 60 centímetros, tem lugar que vai aterrar 30, tem local que vai precisar de aterrar, aqui vai aterrar, ali atrás, ali tem um local que teve de aterrar 10 centímetros, então, é um trabalho muito difícil para você manter, niveladinho, aqui ó, pode ver que é aterrar 30, a calcinha está aqui, aterrar 30 centímetros, tem local que vai ser menos, o caminhão basculando ali, deixa eu ver essa outra aqui, quanto que vai aterrar aqui, pode vir, já estava em qual for, e tudo na topografia, o caminhão está saindo lá, e está chegando outro, esse aqui ó, tem que aterrar 20, está bom, está aqui ó, pouco centímetro de terra, então tem que cortar aqui mais ou menos uns 30 centímetros de aterrar aqui, que vai ter que tirar, ali ó, está basculando ali, e o tratorzinho vindo quebrando lá, deixa eu ver esse outro aqui, quanto que vai dar, ali é 30 centímetros de aterrar também, eu vou mostrar para vocês lá para trás agora, o tratorzinho está vindo ali, eu vou mostrar para vocês lá, aí pessoal, nessa aqui ó, já aterrou para ver que a calcinha ali ó, está no chão já, aí aqui já ficou o acesso pronto, já está, já até molhou com pipa, e os caminhões estão passando, só que esse material aqui ó, vai ter que refazer a leira toda de novo, e lá está aterrando, ali deu um fundozinho para cá do trator um pouquinho, mas vai tirar na patrol daqui a pouco, igual lá, depois ele vira e volta lá, ou ele vem laminando, a famosa laminada baiana, só voltando de trator de face e puxando um pouco do material, aí consegue tirar a diferença no chão, aí aqui ó, daqui a pouco vai ter que vir material, porque não pode trabalhar assim, como está forrando o acesso, então vai ter que, por enquanto pode trabalhar assim, mas na hora que acabar, finalizou, estiver indo embora, não vai ter mais forno acesso, aí vai ter que vir, bascular umas viagens, vir com a carregadeira e fazer, com o trator dá para fazer? Dá, mas corta muito o acesso, então vem com a carregadeira e faz, os caminhões basculam lá, pega, dá a volta lá na frente, desce por baixo ali e sai, até o final do turno eu mostro para vocês ver como é que ficou aí, beleza? Olha aí pessoal, o menino tratou, nivelou, quebrou o material, aí depois eu vim de ir acertado, pode ver como é que ficou, aí está quebrando para lá, daqui a pouco nós vamos almoçar, aí vai e dá, acerta de novo, vai que voltou, acerta de novo, vai ter quebrando o excesso, aí não tem muita prática, não é acabamento não, aí não ficou bom, não, o material pode ver muito bloco, aí o que eles pediu para fazer? Vem depois, faz o máximo que dá, a patroa vai vir e vai dar acabamento, acabamento passa por cima e tira o excesso, aqui ó, ver se dá para vocês verem, aí a patroa vai tirar esse excesso do candaleiro aqui, pode ver, não ficou ruim não, está nivelado, está certo, mas ficou cheio de ondinha, vou colocar um pouco mais alto que o outro, por causa não dá para tirar esses blocos no trator assim não, aí vai vir, vai tirar esse excesso aqui ó, do canto que eles falam, ah, os cantos pode deixar com a patroa, tira que dá o acabamento mais bonitinho, aí como é que ficou, aí a patroa vai dar o resto do acabamento, aqui ó, a calcinha está aqui, aí a patroa vindo, tira o excesso, aqui ó, pode ver que aqui eu fico um pouquinho alto, por causa desse bloco, vai que a patroa vem aqui, ela bate com a lâmina aqui e tira ele, daqui a pouco vai vir essa parte de lá, passei a lâmina e tirei o excesso, aí para frente ali, o lugar que está quebrando, tem mais um pouco de excesso ainda, aí vai tirar, aqui ó, ficou quase no limite, um pouquinho mais baixo, dá uns 3, 4 centímetros mais baixo, aí na patroa vindo, já joga o material aí, aí o trator está quebrando ali, já já fica pronto, com o fio, cartepila, esse, CS11, vamos fazer, naquele local que eu, estava ali, vou fazer um, a numeração dele, vou fazer um, batimento do excesso lá, o lugar que foi feito, o altinhamento, vocês podem ver, ele é o liso, o material lá, ele vai ser melhor que o outro, vou abrir aqui, e mostrar para vocês, como que é, por dentro aqui, aí pessoal, aqui é o interior dele, ele está com a bateria fraca, não está ligando, aqui, da partida, essa parte aqui, ele estrava, de acordo, a velocidade, quanto mais para baixo aqui, mais rápido ele, ele vai, aqui, no tipo de partida free, trava, buzina, e emergência, a trava de emergência, sistema de marcha dele, aqui, está no neutro, é o freio de também, que não tem pedal nenhum, como vocês podem ver, é o sistema de freio de também, no neutro e trava, aí aqui, eu vou aumentando, de acordo, eu quero que vai andar, até lá, aí eu ponho no neutro e para, aí, volto para trás, está no neutro, é, aqui, eu deixei no automático, e no automático, na hora que eu ponho no neutro, automaticamente, ele vai parar de vibrar, na hora que eu engatar ré, ele vai continuar vibrando, aqui, a modalidade de vibrar, temos que vibrar na parte de cima, na parte de baixo, aqui, o modo, mais rápido dele, aqui, é o modo, tataruguinha dele, que é o coenho, tataruguinha, informações, farol, e do, giroflex, aqui, aqui está o painel dele, e tem que bateria fraca, senão eu ia mostrar para vocês, rádio, comunicador, tem, sistema de, câmera de segurança, limpador de para-brisa dianteiro, limpador de para-brisa traseiro, ar-condicionado, aqui, aumenta a velocidade dele, saída, a luz interna, saída de ar, vocês podem ver, e tem, quatro saídas de ar no teto, na parte de baixo, eu não sei se tem, na parte de baixo, não tem não, só tem saída de ar no teto aqui, mas ele é bem, gostosinho, na hora que ele fazia um enxerto nele, vou mostrar para vocês, aqui, aperta, e segura-se, e, ele vai vibrar, aí, na hora que ligar ele, eu vou mostrar para vocês, aí pessoal, nós voltamos aqui, é, o pipa está molhando ali, o menino está dando acabamento, lá com o trator, e, eu estou no, rolo compactador, cartepila, dando, a compactada aqui no acesso, o pipa está molhando agora, e, para dar acabamento, para ficar bonitinho, é, parada de emergência, buzina, freio de estacionamento, para aquecer ele, e aqui a chave, e aqui a aceleração dele, diminuir o giro dele, aumentei o giro dele, eu vou deixar ele, dois mil giros, pronto, travei, aqui, eu vou para frente, aqui eu vou, para frente, para trás, se eu apertar aqui, e segurar, ele vai vibrar, eu aperto, segura, aí começa a vibrar, vou compactar ali, depois eu mostro para vocês, como é que ficou, aí pessoal, aí pessoal, é, passamos rolinha, o acesso, olha como é que ficou, ficou bom, o pipa veio e jogou água, daqui a pouco, ele vai jogar mais água aqui, e o trator, está lá no finalzinho, lá perto da, no final da curva, lá que ele está fazendo, o serviço lá, vou, vou passar o rolo aqui, mais duas vezes, igual que eu compactei tudo, volto, compacto de novo, depois volto, compacto de novo, aí vai ficar melhor ainda, beleza pessoal, vai ser mais um dia aí, e, graças a Deus, a topografia veio de novo, e deu tudo certo, chegou no Aterro certinho, só um local ali, que teve que tirar, cinco centímetros, mas, deu filé, pessoal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus,